Eu vou dar um beijo na sua orelha! Eu vou dar um beijo na sua orelha! Deixa eu dar um beijo na orelha? Deixa eu dar um beijo na orelha? Não! Eu vou dar um beijo na orelha! Eu vou dar um beijo na orelha! Fala pra galera onde a gente vai agora! Na praça! Fazer o que? Comer amgurte! Que? Comer hambúrguer, com de crepe! O que que a gente vai comer? Batata! Mais o que? E... E... E pastel! E pastel! Vamos na praça comer um pastel? E também batata! Também batata? E também iogurte! Você quer iogurte, pastel e batata? E também! Tudo isso? Tudo! Então bora! E água! E uma aguinha? Não! Quem que vai na praça com a gente? Paola! Paola! Mas quem? E Bento! Bento! E Thiago! Mas o Thiago também! Mas quem? E Paula! E a Paula! E o papai? Papai! Então partiu? Sim! Então fala assim! Corta pra praça! Não! Não! Ainda não! O Beto não chegou! Ah tá! Mas quem vai ver o vídeo vai ver a gente na praça agora! É! Mas o Beto não chegou! Bate uma palma! Palma! Vamos ver! Deixa ela mesmo! Ela faz mesmo! Agora vai lá no outro! Fica aí! A massa é boa! Vai lá no vermelho! Vamos ver! Deixa ela... Betinho! Sai daí! Deixa ela vai te machucar! Mordi o lado de pizza primeiro! Vai pro lado! Ela vai te machucar! Maneiro! Nunca vi isso! De botar dois sabores dentro do mesmo pastel! Metade pra um lado e metade pro outro! E ó! Deixou agora pra você ir! Hum! Bem recheadinho ó! Baneirinho! Botei complemento de cebola! Nossa! Muito bom! Acho que eu vou comer mais! O cara nem acabou de comer o primeiro e já tá pensando no segundo! Quinze conta o cachorro quente? É! Caralho tia! Não sei a carne moída ainda não! Mas é! Não sei a carne moída ainda não! Ah! Chegou agora! Agora que tá chegando a carne moída! Na delícia! Ai, Padre! Hum! 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 Bom mesmo Preferir a parte da pizza do que da carne Hoje é o dia de todo mundo comer coisas gostosas na praça Come? Com pulpe, come? Esse molho aqui é bom, hein? Não quer, Bentinho A gente tirou o dia pra vir lanchar na praça e comer de tudo Eu já tô indo pro meu segundo pastel Paula já comeu uma empada Já pediu o pastel dela Eu vou pro meu segundo pastel Tô comendo batata frita Ainda vamos pedir uma pizzazinha no cone Do trailer do lado aqui daqui a pouco pra experimentar Hoje a gente deu a louca de comer gulosei Mas na pracinha com as crianças Olha lá, a criançada brincando E os papais aqui Papando Só gostosuras Amorão Comi esse segundo pastel agora Não vai arrolar o pizza cone não Agora eu já fiquei bem alimentado Pizza cone a gente deixa pra experimentar em algum outro vídeo Um outro dia Só que hoje não vai rolar não A gente pediu pra minha mãe pra viagem Esperando ficar pronto Pra levar pra ela Aí eu vou levar pra minha mãe E a Paula vai ficar mais um pouquinho aqui com as crianças brincando Que eu dei mole Devia ter pedido da minha mãe Quando a gente fosse embora Que aí eu ia ter que ficar esperando Então o pastel ia esfriar Mas como já tá fazendo Eu vou levar logo pra minha mãe E já vou pra casa Vocês tão brincando É, mas gostoso o pastelzinho Gostoso Aprovados